Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de maquiagem que se você é negra se você tem alguma dificuldade na hora de fazer uma make, escolher o tom do produto ideal, eu tenho certeza que uma dessas dicas você vai se identificar. Então o vídeo de hoje é esse com dicas de maquiagem, se você já gostou da ideia, já deixa aquele gostei que é muito especial. E se você tá chegando agora, prazer, eu sou Camila Nunes, aproveita e já se inscreva aqui no canal e vamos bater a nossa meta que é chegar a 300 mil inscritos até o final de 2017. Então compartilha aí com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua prima com todo mundo se ela quer conferir uma dica de make, tá bom? E é isso gente, então agora chega de papo e vamos ao vídeo. Bom, a primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês é a famosa misturinha de base. Quem nunca fez misturinha pra acertar o tom da base, né gente? Eu acho que isso é clássico pra gente que tem a pele negra porque quando a gente não encontra o tom ideal, o que nos resta é pegar uma base de tonalidade mais escura, uma base de tonalidade mais clara e misturar, né? Porque na maioria das vezes é clara mesmo. Então se você não encontra o seu tom de base, a dica é você fazer a misturinha encontrar um tom mais claro e um tom mais escuro e misturar ali os dois tons até achar o seu tom ideal. Mas agora um ponto muito importante é você fazer misturinha com uma base que tenha o subtom ideal pro seu tom de pele O que é o subtom? Nada mais é do que o fundo da sua pele A gente encontra subtom quente, frio e neutro Na maioria das vezes a gente tem a pele negra e tem o subtom quente, mas também se encontra aí uma variedade de subtom frio, que são aquelas negras de pele mais escura e na maioria das vezes também com fundo amarelado A maioria dos negros tem um fundo amarelado Então o ideal é você encontrar uma base que atenda esse subtom E também uma outra dica importante é você usar as duas bases da mesma marca porque só assim não sofre nenhuma mudança química aquele choque de composição E também a base ela vai manter o que promete Se ela promete efeito mate alta cobertura é a prova d'água ela vai te atender dessa forma, porém só mesmo a tonalidade que vai mudar porque você vai fazer ali a misturinha para encontrar o seu tom ideal Agora uma outra dica relacionada a tonalidade que também muitas das vezes nós que temos a pele negra costuma ser diferente é o centro do rosto ser um pouco mais claro do que a lateral Então nesse caso a minha dica é você usar um corretivo para iluminar Essa é uma técnica que eu uso sempre Toda vez que eu vou fazer a minha maquiagem eu prefiro usar um corretivo para poder iluminar porque eu consigo devolver esse efeito do meu rosto sabe? Do aspecto natural que é em volta ser mais escuro e no centro mais claro Então você pode usar um corretivo um tom abaixo do seu tom de pele porque dessa forma você consegue devolver o efeito de iluminação esse centro do rosto um pouco mais claro Então eu sou fã dessa técnica uso sempre e eu sigo a regra também igual da base que é encontrar o subtom ideal para o meu tom de pele E agora uma outra dica também para pele é você usar uma sombra marrom para fazer contorno mas você também tem que ficar atento a questão de fundo Se você tem o fundo frio o legal é você usar uma sombra fria um marrom assim mais frio E se você tem um fundo quente você usa um marrom com uma tonalidade um pouco mais quente Então é importante ficar atento a essa questão de tonalidade Mas eu acho que a sombra marrom é uma opção aí se você não encontra o seu pó mais escuro para fazer o contorno Então fica a dica né? Sombra marrom para fazer contorno Agora uma outra dica babada é você usar sombra dourada como iluminador Sim gente dá super certo Ainda mais se você ficar na dúvida se você vai gostar do efeito do iluminador se vale a pena investir no iluminador Eu acho que fazer o teste com a sombra dourada cai super bem Então se você não tem um iluminador use uma sombra dourada que sua pele vai ficar maravilhoso bem iluminada E agora uma dica para potencializar sombra iluminador para deixar ele bem bem potente é você usar uma água mineral ou uma água termal para ajudar a potencializar Então é muito simples é só você espirrar o produto no pincel e aplicar seja na pálpebra para sombra principalmente sombra cintilante fica bem potente ou no iluminador na pele Então dá super certo é uma dica que eu uso sempre principalmente na hora do iluminador Eu uso água termal mas se você não tem acesso a água termal como eu falei você pode usar a água a água da torneira mesmo que vai funcionar E é isso gente Então essas foram as dicas Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando se você gostou não esqueça de deixar aquele gostei que é muito especial Clica bastante em gostei Compartilha aí com suas amigas com sua mãe com sua prima com sua tia E se você é novo por aqui não esqueça de se inscrever aqui no canal para conferir vídeos novos E também me acompanhe lá nas redes sociais que eu estou sempre ligada por lá Tá bom? E é isso Um beijo e até o próximo vídeo E aí